Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pede pra ele levantar, pede pra ele levantar, ele tá puto aqui com os terraços. O que é? Fala de novo pra ele. Não, não, tem que falar que é alienígena. Ele tá meio bravo, peraí. Pergunta pra ele em quantas naves ele veio aqui. O que é que ele tá falando? Não, peraí. Quantas que ele veio? Ninguém tá entendendo aqui. Ele veio em duas aves. Duas? Tudo isso pra duas aves. Fala pra ele que tem mulher grávida, criança, pra ele não atacar a terra. Eu não vou falar. Porque o Luiz deve dar um negócio de ser criancinha. É, criancinha que nem ele, né, Mauro? O que é que ele falou? Ele disse que vai matar todo mundo. Tá bom, a sua multa. Vai matar todo mundo? Não. André, veio matar todo mundo. Vai matar todo mundo? Peraí. O Dr. também. Tá com medo? Tô. Você tá com medo? Não. Peraí. Não, não, não. Fala pra ele acalmar. Fala pra ele acalmar. Caramba, tinha lavouro. Foi, foi, foi. Acho, 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 acho. Não, não. Foi, foi. Foi. Foi? Foi, foi. Foi, foi, foi. Foi. Foi, foi. Foi, foi, foi. A personnel. Foi isso mesmo. Fala pra você, Fala pra você. Foi. Foi, foi, foi. Agora ferrou. Fala pra ele. Foi, foi, foi. Foi, foi. Que que é? Foi, foi pra ele conversar com você. Não, não. Não, não, não. Seja acabar o tempo. Oh, tradutor, eu te ajudei, velho. Não, pera, ninguém tá entendendo. Não, 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 não vai deixar o cara se matar ele, não. Não, fala, fala, fala pra ele sentar aí agora, fala pra ele. Isso, agradece, agradece. Não, pode falar, pode falar, vai sentar. Isso, agora tá aí. Olha o tradutor, senta aí. Acabou, acabou a multa. O tradutor, olha que legal, vem cá, vem cá. Não é multa, o povo não para de rir. É um absurdo, dá mais multa pra ela. Aí, ó. Não para de rir. Não, mas você acha isso certo, pessoal? Olha lá, multa mais, da recidente, você... Mas pode pagar duas. Pera aí, sobe aí, tradutor. Pessoal, pode vir, pode vir aqui. Sobe aí, guardião, sobe aí, sobe, sobe, sobe. Pessoal, eu vou mostrar. É uma falta de rir, é uma falta de respeito. Não, pera aí, senta ali. Senta ali. É muita falta de respeito, olha. Não tô vendo graça. Eu também não vejo graça, senta. Não, também não entendo. Sempre. Pega só, toma a ver, sempre. Também não tô vendo graça. Pera aí que o tradutor tá preocupado aqui. Você sabe que ele só entende você, né? Você sabe, né? A gente agora, pra acabar com esse problema da Terra, a gente vai ter que colocar o alienígena pra dormir. Só que ele não entende. Quando eu falo durma, ele não entende. Quando você fala pra ele dormir, ele vai dormir. Só que você tem que falar na sua língua. Você quer ver? Segura aí o microfone. Olha pra ele e fala. Pera aí, pera aí, vem cá. Vem cá pra todo mundo enxergar. Olha pra ele. Tcharam! 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 Tomou pra ele! Tomou o planeta! Tomou a minha mãe! Tomou a sua mão! Ó! Tcharam! Só que você não pode falar, se você fala pra ele... Ele foi voltada. Foi voltada. Você fala pra ele acordar, ele vai acordar, ele tá perigoso. Mas deixa ele... Deixa ele assim, né? Vou deixar ele de mim pra sempre. Pra sempre. Deixa ele assim. Quanto mais toca, mais você canta. ... Todo mundo gosta. Achando, tro que morrendo. Passando! Passando! 3, 2, 1, olhos abertos. 3, 2, 1, olhos abertos. 1, 2, 1, 2, 1. 4, 1, 2, 1. 4, 1, 2, 2, 3, 2, 1. Eu não sabia, velho, desculpa, eu não sabia, velho, desculpa, peraí, vamos lá, vai lá. Sabe o que acontece, gente, só nesse teatro aqui, a gente já fez esse show aqui 33 vezes, mais ou menos, oi? E o 33, né? Ganhou, ganhou? Eu ganhei a Mega Sena. 33? Eu também ganhei, eu ganhei 33 da Mega Sena, ganhei. Mas tem que dividir. Aê! Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te perguntar um negócio sério. Eu ganhei. Ganharam, né? Mas é uns 400 milhões, dá pra dividir em dois, tranquilo, 200 milhões. Eu sei que eu ganhei, eu ganhei. Ganharam juntas, né? Mas fala uma coisa, você veio com o que mesmo, seu marido, né? Com o meu marido. Legal. Você vai dividir com ele? Ele é meu marido, né? Tá, mas até aí, você vai dividir com ele? Uns 400, 400, não. E você veio com quem mesmo? Com o meu marido, com ela. Ali, você vai dividir com ele? Ah, claro. Com ela, não. Porque eu ganhei com ele. Eu ganhei. Ah, peraí, tá doendo. Eu ganhei. Eu ganhei. Na segunda-feira, a caixa A... Peraí, peraí. Eu ganhei, você não ganhou. Calma, na segunda, na segunda, a caixa A... O Edu, o alienígena tá mais calmo. Precisa pedir pra ele falar pro alienígena acordar. Pode sentar, pode sentar. Pedi pro alienígena acordar, peraí. É, pede só pro... Porque ele tá dormindo, hein? Fala pra ele acordar. Fala pra ele acordar, o alienígena. Fala pra ele acordar, já tem que ir, cara. Sempre comecei incrível. 3, 2, 1, olhos abertos. 3, 2, 1, 2, 1. A Lianígena acho que entende isso aqui, que eu vou, quando a granada explode, pera aí, leva o microfone para ele traduzir para a Lianígena, eu acho que vai ter meu bom ânimo a Lianígena, pera aí, vai lá, dá o microfone para ele, vai traduzir o que ele está falando, eu vou falar e você traduz para a Lianígena, eu tomo uma granada na minha mão, eu vou tirar o pino, pera aí, pera aí, eu vou tirar o pino, eu vou jogar para o alto e ela vai explodir, quando ela explodir, Ele dorme, eu vou falar para ele, vamos ver se ele entendeu, vai traduzir, tirei o pino, E aí